Olá, eu sou o Eladio Smedo, mais conhecido por Rony. Fui atleta do suporte de uma Benfica, de 2013 a 2017. A minha passagem pela Benfica teve vários bons momentos, mas sem dúvida que a época de 2015 e 2016 foram das melhores, em que conseguimos chegar às finais do campeonato, da taça, da Challenge Cup, mas sem dúvida que o momento marcante foi a conquista da taça, em que chegámos à final e ver os adeptos todos de Benfica, a família, foi algo maravilhoso, aquele último segundo em que faltava para acabar o jogo, foi sem dúvida maravilhoso e há uma sensação que nunca irei esquecer. O grupo foi espetacular, desde os mais velhos, o Tiago Pereira, o Hugo Figueira, o Wellington, o Wallace, todos eles foram magníficos, desde os mais jovens também, o Cavalcanti, o Paulo Moreno, o Hugo Lima. Foi um grupo que esteve bastante coeso, mesmo nos momentos mais difíceis conseguimos dar a volta e que sem essa coesão seria impossível. O meu melhor jogo, também posso dizer que foi a final, aquele momento decisivo do golo foi espetacular. Não me lembro de ter uma sensação daquelas. Acho que não há maneira de explicar, só mesmo sentindo, porque não tenho como descrever aquele momento, foi simplesmente mágico, foi adorável e ver toda a equipa, a felicidade deles para mim valeu, aquele golo valeu tudo porque foi o resultado de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação de todos nós. E o melhor golo, pronto, foi exatamente esse. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida profissional que decidiu bastante aquilo que queria, aquilo que quero para a minha vida que as coisas são assim e que não devemos desistir, mesmo faltando pouco tempo e a demonstração daquele golo, mesmo faltando poucos segundos, foi exatamente isso. Se havendo uma possibilidade, foi e é tirar proveito exatamente disso.